Fala curtidores, bem vindos a mais um vídeo desse canal que é sobre viagens e passeios e equipamentos Para quem não me conhece eu me chamo Doug e você está curtindo com Doug Esse é mais um vídeo da série equipamentos do canal E no vídeo de hoje vamos fazer um unboxing e review da minha mais nova aquisição Que é uma maleta de mão para minha câmera de ação Insta360 One R Que é essa maleta aqui Para quem não sabe de qual câmera eu estou falando, se trata de nada mais, nada menos do que essa linda câmera aqui Para quem ainda não viu o vídeo que eu fiz completo sobre ela, vou deixá-los agora mesmo aqui nos cards e também na descrição desse vídeo Que resumindo, ela é uma fabulosa câmera de ação modular de até 3 lentes e com inúmeros acessórios Inclusive esse Bullet Time aqui, que é um pau de selfie invisível onde você consegue fazer inúmeros efeitos visuais com a lente 360 E que também serve de tripé convencional para câmera de ação Eu ainda mantenho os equipamentos em suas caixas originais Dessa vez decidi investir um pouquinho aqui para conseguir deixar todos eles juntos Uma maleta de mão, de forma mais organizada, segura De novo fica aquela dica de sempre Que mesmo você não ter no canal no YouTube Eu aconselho você a gravar você abrindo a embalagem Principalmente se for compras de importação da China ou dos Estados Unidos Independente disso, grave o unboxing Grave você abrindo as caixas Para se alguma coisa vir com defeito, quebrada, você ter a prova Ele veio bem rápido, tá galera? Eu importei pelo AliExpress Que é um site que eu costumo fazer minhas compras da China Eu não fui taxado Aí galerinha Tá aí a maletinha de mão Bem legal galera, como vocês podem ver aqui Ela vem com o desenho dos formatos, dos acessórios e dos itens da câmera Aqui como eu falei está a caixa original Que veio a minha Insta 360 One R Eu comprei a versão Twin Edictum Ou seja, que veio com duas lentes A lente grande-angular e a lente 360 A lente grande-angular seria tipicamente como uma GoPro Uma câmera de ação dessas comum E a lente 360 Ela tem duas lentes Então elas pegam 360 graus Pegam todo o ambiente Inclusive são bem legais Dá uma conferida lá no meu vídeo Que vocês vão ver alguns exemplos de uso Tanto da lente grande-angular Quanto da lente 360 Ela vem assim ó galera Aqui está a camerazinha Ela é uma câmera modular Ela se monta da seguinte forma Aqui está o núcleo Aqui a lente Esse aqui no caso é a lente grande-angular E aqui a bateria Então no caso aqui a câmera está montada Para filmar já Entende? Tirando aqui A bateria fora Você tira o núcleo da lente E coloca a outra lente Que no caso é a 360 Que está aqui no protetorzinho dela Coloca a bateria de novo E pam Como se fosse mágica Uma outra câmera Mas isso não vem ao caso Dá uma olhada lá no meu vídeo Dá uma olhada aí no vídeo Dos equipamentos do canal Se você está afim de montar um canal no YouTube Ou se você tem por hobby Fazer gravações Ou se você quer trabalhar no audiovisual Criando vídeos de casamento De festa de aniversário Enfim, tem bastante dicas aqui Tem bastante equipamento Tem o link onde eu comprei esses equipamentos Inclusive um link seguro Com preço justo E equipamentos de grande qualidade E aqui galera O bullet time Da qual eu estava falando anteriormente Vou abrir aqui para mostrar para vocês Isso também está Na caixinha original Em que veio E vamos começar Por ele A montar a nossa maleta Então aqui está O pau de selfie invisível Da Insta 360 Caso vocês queiram adquirir Qualquer desses equipamentos Estão todos eles Com os links na descrição Beleza? Então dá uma olhadinha lá Sempre confere a descrição do vídeo Porque se eu esquecer De alguma informação Pessoal Eu costumo colocar lá Beleza? Então bora lá Esse aqui é o tripé Que eu falei para vocês Nos vídeos anteriores Que é o bullet time Que faz a função de girar E também serve como tripé normal O meu no caso Mesmo ele sendo feito No material bem resistente E bom Eu derrubei no chão E ele quebrou Porque essa parte aqui Não é tão resistente Ela é um plástico muito duro Então quando teve Eu derrubei ele no concreto Quebrou Aí eu comprei Um outro pedestal Um outro tripé Aliás Da Ulanzi Muito bom também Mas eu ainda continuo Usando esse aqui Porque ele tem a função Do bullet time ainda Como tripé Infelizmente Ele já não serve mais Essa parte aqui É destinada As baterias Pessoal Você pode comprar Mais baterias E guardá-las aqui Que é a câmera Já montada E pronto Para o uso Com o case Com a lente grande angular Vai ser colocada aqui Aqui você vai ter o espaço Para a lente 360 Que também está no protetor Aqui você tem o espaço Para colocar um outro case de mergulho Ou alguma coisa nesse sentido Ou até mesmo Cabos e Acessórios Aqui em cima tem o zíper Com mais espaço Para você guardar Mais acessórios Como por exemplo O meu novo tripé Da Ulanzi Que é um tripé Para câmera de ação Ele é muito top Ele é muito top Provavelmente vai ter Vídeo dele aqui no canal Fiquem atentos aí Quem estiver precisando De um tripézinho Bom Barato E com uma qualidade Imensa Tripé da Ulanzi Disponível aqui Na descrição do vídeo Esse outro acessório aqui Para o uso da câmera Na água Isso aqui Por acaso Se você derrubar a câmera Ele boia Na água Não permite Que a câmera se afunde Se perca No rio No mar Aonde quer que você esteja Gravando sobre a água O nosso paninho Limpa lentes Da Insta360 One R E é isso galera Está completo o kit Bora gravar Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva nesse canal Nos acompanhe Por viagens e passeios Por lugares lindos Quem não viu também O vídeo aí pessoal Sobre a bolsa de ombro Do Mini 2 Vou deixar aqui também Nas descrições E no card Desse vídeo É uma bolsa Muito boa aí Eu paguei 120 reais Impermeável Então é isso galera Obrigado por assistirem Se você quer mais informações Sobre a Insta360 One R Eu vou deixar aqui No final do vídeo O vídeo sobre ela E também a playlist Sobre todos os equipamentos Do canal Mais uma vez Muito obrigado por assistir E continuem Curtindo com o Doug E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí